Atenção! Fáuxula pegou 4 quartos. Então vamo lá! Dica número 1. É um país da Europa. Dica número 2. Brasil da Europa. Dica número 3. Terra da Europa e do Brasil da Europa. Dica da Europa. Tirou o Brasil da Europa. Atenção Helena Suárez, resposta! É um país da Europa. ERROOOOOOOR! ARARO A chance para o Paulo Quantas. Quanta Quantas Fantas 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 Fausto com 5 de MEU Xa 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 Há xa 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 País da Europa Um Brasil da Europa Terra da Europa Tirou o Brasil da Europa Na final da Europa Perdeu para a Europa Atenção Paulo Resposta Não interessa Que país é esse? A resposta qual é, Vitória? Vitória O cara é que você se foda Sou filho da Europa Peles Oh meu Deus Panta 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 Panta